E deu muito certo E vai ter dois inclusive Vai ter participação de duas mulheres Foi legal da parte deles A Débora e a Andressa Eu tava lá e foi lindo Muito, muito A Débora já é Eu ia falar velha conhecida Mas pra mulher não é bom falar velha conhecida Por favor, não faça isso Uma conhecida antiga aqui do nosso canal A gente já gravou um acústico dela, super talentosa E vai ser incrível Vou adiantar, eu tava lá na gravação E posso dizer que foi incrível Já tô ansiosa pra ver Foi muito bonito, tava tudo muito bonito Um cenário não tava muito gigantesco Pra não fugir da essência do churrasquinho Mas tava muito bem feito Fantástico, vai ser sucesso E a participação feminina foi super legal Da parte deles Duas né, que legal Agora é o que a gente falou As mulheres estão começando a criar os passos As pessoas estão começando a lembrar Que peraí, tem que ter uma presença feminina ali As pessoas estão começando a se atentar pra isso Isso é muito importante, graças a Deus E tem um movimento que a gente sente que tá Tá caminhando mais né Certas coisas a gente vê que tá Tendo mais a mulher presente no pagode né E o Leandro Learte falou pra mim Há uns 4, 5 anos atrás Ele falou Leandro, ó Pro samba ter mais força Ele tem que ter mais as crianças ali E mais mulheres Porque a gente sempre teve muito homem Sempre foi um ambiente muito machista Ele falou né E eu concordo com ele né A gente sente que tá tendo uma mudança assim né O exemplo é você Entre elas Karina Andressa Enfim Débora né Muitos nomes aparecendo Em breve Vai ficar Difícil pra machada aí viu Eu acho que em breve Vai ficar meio a meio aí Nas paradas de sucesso Como eu te falei Em breve vai ser Tão normal Ter mulheres na lista Como homens É Também acho Num show no samba recife Como eu falei Metade mulher Metade homem Essa é a ideia Ser totalmente normal A mulherada representando né Isso que a gente quer E tu falou Quando tu vai nos pagodes assim A mulherada que tá lá Tipo No pagode curtindo Te dá moral assim Ou fica com ciúme dos maridos Tá lá Não sei o que rola aí Eu tinha medo disso No começo Eu ficava pensando Exatamente isso Só que totalmente o contrário Mulheres chegavam Elas vinham pra frente do palco Elas vinham pra trás Diva maravilhosa Isso aí Porque elas se sentiam representadas Maneiro Maneiro Caramba Ela tá cantando agora pra mim Entendeu Era essa a sensação Que elas conseguiam pegar E eu acho isso incrível Era exatamente isso Que eu queria passar Representar a mulherada Como eu te falei Filho Não é só o homem Que quer curtir Que quer beber Mulher também quer Claro E é muito maneiro E esse lance Dessa questão De ser uma cantora negra Tal Você já pensou nisso Também em relação A ter um certo Preconceito Em relação a isso Acho que no samba Principalmente Ou acontece Ou já sentiu Algum tipo de preconceito Nesse sentido Não No samba Não exatamente Mas na vida Já passei Por algumas situações Sim E hoje Eu sei que eu tenho Muito mais confiança Hoje um dia Eu já não tive Também porque Já passei por eras Diferentes Eras por exemplo Cabelo Cabelo é uma coisa Que é muito representativa Pra gente E por um tempo Eu já tive Vergonha Do cabelo Então alisava E hoje não Hoje eu Mostro Tem lá Meu black Isso é uma parada Que é muito representativa Pra gente Porque eu recebo Mensagens de mães De meninas Pessoas falando Meninas falando Caramba Eu tô me inspirando em você Aí me manda foto Botando um cabelo igual Falando Caramba Graças a você Eu tô perdendo A vergonha Eu também tô cuidando Do meu cabelo Então vai além De só Cantar Não é só Uma música Pra fazer a gente sofrer Ou pra fazer a gente sorrir Vai além De muita coisa Então eu tô representando Meninas Pessoas negras Isso é Peso muito bom Ainda mais agora Que tu é artista Assim Em evidência Assim tá aparecendo Tem essa função realmente Parece uma coisa pequena Mas não é Isso acontece muito mesmo Esse lance do cabelo Ver os amiguinhos ali Ao invés de se inspirar Em uma figura negra Às vezes fica se inspirando Em outra pessoa E quer copiar E fica com vergonha Do cabelo Tem muito essa parada Eu falo porque Meu filho tinha isso Ele deve estar assistindo aí E aí Ele quando era mais novo Ele queria alisar o cabelo Alisar o cabelo Ele tem o cabelo crespo Um black assim Eu falei Meu irmão Deixa esse cabelo grande Não que não sei o que Porque os amiguinhos Tal na escola E aí chorava Aí hoje não Hoje ele assumiu Eu era exatamente assim Eu era exatamente assim O red dele lá E é legal isso Né cara Eu era exatamente assim Se imaginava que queria Alisar o cabelo Tinha essa vergonha E aí depois De um tempo agora Já aqui adulta Recebi uma mensagem Que eu tô inspirando Outras pessoas Nossa é emocionante Para mim Caraca que legal E tô sempre tentando mostrar Mais e mais disso Não só da música Para continuar inspirando Vai além da música São muitas outras coisas Que a gente Que parece pequena Mas a gente tá mudando O dia de alguém A vida de alguém Isso é muito importante Isso é muito Muito pesado Essa responsabilidade